Está uma boataria enorme nas redes sociais que hoje vai estourar uma bomba no colo do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro. Não duvido não, não sei que bomba é essa, mas para quem tem uma família que fala em instituir ato institucional número 5, o outro que vai no Twitter brigar com todo mundo, quem tem uma família dessa, bomba está prestes a ser explodida o colo da família Bolsonaro o tempo inteiro. Agora o problema, presidente, é que enquanto essa bomba não estoura no colo deles, fica estourando na cabeça do povo. E cada dia o Bolsonaro joga uma bomba mais violenta quanto o povo brasileiro. Já não bastasse os 13 milhões de desempregados, hoje nós passamos a ver no balanço do governo que ele está torrando as reservas que o Brasil tem e que foram acumuladas no governo da Dilma e do Lula, já torrando até o mês de junho 21,9 bilhões que estão sendo torrados para agradar os banqueiros aí do Paulo Guedes. Um milhão e meio a menos de bolsistas da Bolsa Família, outra bomba que está estourando na cabeça aí do povo brasileiro. Na Amazônia, outra bomba, uma medida provisória, aliás, um decreto do Bolsonaro dizendo que pode plantar cana onde tinha árvore, onde tinha reserva ambiental. Mais prejuízo ao meio ambiente, mais bomba do Bolsonaro. Mas não fica nisso não. Tem três PECs no Senado que desmancham o Estado. Estão lá essas bombas que o Bolsonaro está lançando. E tem uma medida provisória, é sobre esta bomba que eu queria falar, bomba do Bolsonaro contra o povo, que é a medida provisória 905. É a tal carteira verde e amarela. Eu chamo a atenção dos senadores, dos deputados, porque nós precisamos devolver essa medida provisória e sequer apreciá-la, presidente. Ela é muito perigosa. Só eu estou apresentando 42 emendas a essa medida provisória 905. Porque ela é, deputada Rosa Neide, inconsertável. Ninguém consegue consertar essa medida provisória. Ela é imprestável. Essa bomba tem que ser devolvida. Não pode ficar com os deputados senadores a aprovar essa verdadeira bomba que é essa medida provisória 905. Para se ter uma ideia, presidente, ela cria o imposto para o salário de desemprego. Ou seja, desempregado, Ossola, desempregado tem que pagar imposto 7,5%. É o imposto da miséria, ao invés de criar imposto para os ricos. Esse Bolsonaro é o hobby-wood às avessas. É o Bolsonaro da Amazônia. Mas não fica só nisso, não. O Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, ele quer também diminuir para os patrões de 8% para 2% na carteira verde e amarela. Mas os trabalhadores de carteira verde e amarela continuarão a depositar o mesmo tanto no Fundo de Garantia. Só alivia para os ricos. É a tal da carteira verde e amarela. Esta medida provisória 905, presidente, ela acaba com a Justiça do Trabalho. Hoje nós tivemos uma reunião na Comissão do Trabalho e a Justiça do Trabalho está apavorada. Ministério Público do Trabalho, isso tudo é engolido por esta medida provisória 905. A medida provisória, a V. Exª sabe disso melhor do que nós, ela tem que ter urgência. E é por isso que eu vim conversar com o senador, especialmente com o Davi Alcoluna. Qual a urgência dessa medida provisória? Nenhuma. O próprio governo, na medida provisória, diz o seguinte, entrará em vigor daqui a 90 dias. Ora, se ela tem que entrar em vigor em alguns pontos daqui a 90 dias, para que a medida provisória? Só para retirar direito imediatamente? Isso, portanto, é ilegal. Ela modifica 25 leis trabalhistas e 59 artigos da CLT. Eu vou repetir. Essa medida provisória modifica 25 leis trabalhistas e 59 artigos da CLT. E revoga, presidente, 37 artigos da Consolidação da Lei do Trabalho. Como é que isso vem para a medida provisória? E o Congresso Nacional não faz uma discussão sobre o que está sendo modificado e qual o prejuízo para os trabalhadores? Eu peço encarecidamente ao senador Davi Alcolumbre que nos receba, inclusive a Comissão de Trabalho, os deputados interessados, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para que a gente o convença a devolver esta verdadeira bomba para o colo do Bolsonaro. Tomara que seja essa bomba que estore para lá, e não no nosso colo, porque nós não podemos ser carrasco de trabalhador. Muito obrigado, presidente.